Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. É, o Inter com parceria com a Uber Softbank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é pessoal, o Banco Inter fez parceria com o Uber alinhado com o Softbank. Tem uma nota, vamos a ela então. Bem gente, o Banco Inter e a Uber negociam uma parceria financeira segundo a nota feita pela Exame. O grupo japonês Softbank, que tem aí ações junto ao Banco Inter e também a Uber, ele está aí tentando negociar a parceria Inter e Uber, tá certo? Essa parceria seria na área de serviços financeiros, então a gente pode pensar o que? Banco Inter, Uber, Uber é transporte, o que viria pela frente em serviços financeiros? Podemos dizer um cartão Uber? É, tudo pode acontecer. Softbank é acionista da Uber e este ano adquiriu uma participação de 15% do Banco Inter. Bem, o que pode vir pela frente então? A parceria Softbank, Uber e Banco Inter, quantos mil carros de Uber nós temos no país? Pensem o que pode vir pela frente. Maquininhas, pode acontecer. Pode vir cartões para abastecer os seus veículos? Pode acontecer. Seguros, tudo na área financeira voltado aos motoristas de Uber. Tanto para os motoristas de Uber, quanto aos seus milhares de clientes do Banco Inter, podem ter aí essa parceria forte entre Uber e Banco Inter junto aos serviços financeiros. Olha uma pequena nota da exame. O possível acordo visa para impulsionar os negócios do Banco Inter no país, já que o Brasil é o maior mercado de Uber fora dos Estados Unidos. São Paulo concentra mais viagens de Uber do que qualquer outra cidade do mundo. No México este ano, a Uber fechou parceria com a Mastercard. E aí deram para eles, para os motoristas de Uber, um cartão Mastercard débito, na qual eles não pagam nenhuma mensalidade pelo uso do cartão. O SoftBank, que lançou em março um fundo de 5 bilhões de dólares para investir na América Latina, não quis comentar o assunto. O Banco Inter e a Uber não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Reuters. O Banco Inter realmente não para. Está sempre criando coisas novas. E a gente espera que realmente essa parceria com a Uber se concretize e que venha cartões da bandeira Visa mais ainda para a gente. Tomara que eles fechem a parceria com a Visa para poder ter as duas bandeiras pelo Banco Inter. Já pensou que legal o Banco Inter fechar a parceria com a Uber, emitir o cartão Visa pela Uber, crédito e débito, e ter aí os serviços financeiros tanto para motoristas de Uber quanto para seus clientes. Seria muito legal esse assunto também. Está aí o nosso porquinho econômico do Banco Inter, nossa canequinha, nossa agendinha, para a gente não esquecer de anotar nada aqui no canal pelo Banco Inter. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.